E aí galera, tudo bem? Com essa foto do fundo você já sabe que filme eu vou falar hoje Vou falar de John Wicker John Wicker está voltando, John Wicker 4 Não perde tempo, olha, você está chegando agora Se inscreve, marca o sininho Depois que terminar, viu, que gostou e assiste outros que a gente já colocou Dá um like, né, dá seu comentário, o que é que você espera de John Wicker 4 E vou contar algumas novidades do nosso Kenny Reeves Você sabia que Kenny Reeves não era um de priori O papel principal era pra ele? Não era O filme foi feito para um ator na faixa etária de seus 75 anos Tava dois nomes cotados Seria Cleaning Studios ou se não Harrison Ford Dois grandes veteranos e já acostumados à linha de filmes de ação e aventura Mas quando o Kenny Reeves, o seu agente Fez uma sugestão para que ele lesse o roteiro Ele se apaixonou E aí começou esse grande projeto com o Kenny Reeves E não podia ser, parece que nasceu pra ele Sucesso nos três últimos filmes Arrebatou tudo o que tinha que arrebatar E vem agora pro quarto filme Quarto filme, espere Março de 2023 Você não tem como perder É um grande filme Pra quem gosta do gênero, filme de ação É aquele negócio que sai na porrada mesmo Ele sai na porrada Pô, porque às vezes você assiste um filme de ação Rapaz, o cara não toma nem um arranhão, velho Não, e a franquia A franquia de John Wicker é perfeita E ele vem enfrentar a alta cúpula Porque a alta cúpula o traiu E o seu grande amigo Wicker Tomou três tiros na queda Se aquela queda não matasse, mais é John Wicker Vem na próxima com sangue no olho, meu irmão Se preparem Março de 2023 Um negócio pega fogo Era pra ser lançado nesse ano Mas questões de pandemia Questões de vários fatores Eu acho que o marketing escolheu Um período muito bom Esse ano Muitos grandes lançamentos Grandes filmes Tanto filmes como séries Como já comentamos aqui Eu acho que ele vai lançar em 2023 Em março do ano que vem Num período excepcional Tanto pro mercado americano Quanto pro mercado brasileiro O mercado brasileiro já tem Essa relação com a série de John Wicker Com o de Kenyon Rivers Kenyon Rivers Ele encarnou o personagem Se sente que ele encarnou o personagem E fora grandes comentários De colegas De trabalho Nessa última produção Agora na quarta Já no final das gravações Falando a pessoa maravilhosa Que ele é E todo mundo já sabe disso Kenyon Rivers nunca se envolveu Em escândalos Diz que é uma pessoa extremamente Pé no chão Um colega parceiro Colaborador Nas produções Então você percebe Esse tipo de atitude Que fala dos seus colegas No site A atriz A atriz disse que foi realmente Abraçada E foi aceita por ele Diz que nunca viu um profissional Com tanta humildade E carinho de se trabalhar E aí galera Você tá esperando? Você que é fã da série John Wicker Bota na sua agenda E vai assistindo Reassiste Eu mesmo já assisti Umas várias vezes A série é muito boa A sequência Trilogia é muito boa E vem agora Para o quarto filme Bota aí 23 de março Do ano que vem Tamo juntos E vamos trazer Mais novidades Agora sobre as produções Do filme Um abraço E até a próxima Fui!